Música 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 A Reserva Extrativista Estadual Rio Pacaz Novos foi criada em 1995, tem uma área de 342 mil hectares e ela está localizada no município de Guajara Amirim. Ela é toda cercada por outras áreas de proteção, terras indígenas, unidades de conservação federais e estaduais. Ela foi criada com o intuito de fortalecer e proteger uma população que já vivia lá dentro. Ela assegura que essas pessoas tenham a sua reprodução física e cultural vinculada ao uso da floresta, com base na cultura deles e no uso deles. Hoje nós temos cadastrado cerca de 36 famílias nessa unidade de conservação e essa população lá dentro tem função primordial para o Estado. Por quê? Porque ela auxilia a proteger essa unidade. Além da relação dela com a floresta ser uma relação harmoniosa, ela protege a unidade, porque com pessoas dentro da floresta a gente consegue saber quem está lá dentro, quem está passando por lá e isso auxilia na gestão da unidade. Então, para a gente, para o Estado, é interessante que as populações, que essas unidades cada vez tenham mais pessoas, é claro, atendendo a que a legislação ambiental preconiza, né? Para que quanto mais pessoas vivendo dessa unidade, mais protegida essa unidade estará. Música 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 Elas extraem a borracha. Elas quebram a castanha, o patuá, o babassu e o açaí. Então, assim, são diversos produtos que elas conseguem extrair mantendo a floresta em pé. E elas também praticam de forma complementar a agricultura familiar. São pequenas áreas nas quais elas produzem a farinha, plantam milho, arroz, feijão. A população da reserva extrativista, os moradores, possuem suas roças e fazem venda desses produtos nas áreas urbanas do município de Guajará, Mirim. Música Nasci aqui e me criou. E meu pai veio de Fortaleza do Ceará. Aí, saudade da borracha, né? Aí, fiquemos aqui no seringal nosso. Até hoje, eu ainda moro lá. Aqui é bom. Aqui não precisa de dinheiro. Aqui tem o peixe à caça. Dentro do limite, né? Que a gente preserva. Preserva a natureza também. Se quer tirar um pau, uma madeira, é só pra casa, é só pra aquilo. Se vier alguma coisa. Eu, pelo menos, sou o terceiro fiscal daqui do Rio. Se vier pescador, né? O profissional não pode entrar só de uma determinada porção pra lá. As placas que tem. Eu gosto da mata. Gosto do meu negócio da mata. Eu ainda aguento. Não sei quando eu ficar mais velho. Porque minhas filhas não gostam. Não querem que eu fiquem aqui, não. Querem que eu vá. Mas eu não quero ir pra lá. Aqui de trás de casa é uma serra do parecido. É duas serras. Coisa mais bonita. Campo de areia. Tudo. Eu já vou lá. Eu fui pra onde eu vou lá. Bonito, demais. Riqueza mesmo. Os valores de outras coisas. Riqueza mesmo. Aqui, onde a gente pisa, é ouro. Atualmente, a unidade é apoiada pelo programa ARPA. Esse apoio teve início em 2016, né? O primeiro POA dela foi em 2017. E aí, no decorrer desse ano, o programa foi essencial pra auxiliar o Estado na gestão da unidade. Então, assim, ele tem... ele apoia financeiramente, né? Porque ele recebe doações internacionais. E a unidade, depois disso, ela começou a ter uma presença maior do Estado. O Estado hoje, ela tem técnicos que trabalham com dedicação a ela. E aí, hoje nós temos embarcações, temos combustível. Então, essa unidade, ela consegue ter essa proteção. O programa, ele consegue ajudar a manter a unidade. O programa, ele consegue ajudar a manter a unidade. Legenda Adriana Zanotto